O Vaticano é posto em causa de cada vez que surge um novo escândalo de pedofilia no seio da Igreja Católica. A situação começa a assumir proporções de tal forma grandes que até a ONU está em alerta. Em 2014, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU divulga um relatório de condenação à Santa Fé, acusando-a de sacrificar a verdade em nome da reputação da Igreja Católica. A Santa Sé tem adotado políticas e práticas que permitiram a continuação dos abusos e a impunidade dos seus autores. Outra questão é o código de silêncio que foi imposto pela Igreja às crianças e o facto de que reportar os casos às autoridades dos países nunca foi algo tido como obrigatório. Foi isso exatamente que foi revelado com o escândalo em Boston em 2002, quando o cardeal Bernard de Loss viu obrigado a admitir-se depois de ter fechado os olhos a muitos casos de abuso sexual cometidos por padres impunemente. Mesmo a situação na Irlanda, revelada em 2009, após nove anos de investigação, milhares de crianças foram abusadas sexual e fisicamente durante décadas em instituições dirigidas pela Igreja Católica, violações e abuso sexual, práticas correntes nos centros de acolhimento de rapazes, de acordo com o relatório. Este documento, este inquérito, dá força àquilo que as vítimas tinham dito. Ele menciona os lugares onde as crianças foram violadas e brutalmente abusadas e as vítimas vão sentir-se vingadas. Dá-lhes algum conforto. Em 2010, foi a vez da Igreja Católica Alemã se ver exposta em casos de abuso sexual em várias instituições de ensino, casos que remontam a 1970. E mais uma vez, segundo as vítimas, a hierarquia foi incapaz de resolver o problema. Deu-se conta das reações das pessoas em termos individuais. Ninguém é culpado. Eu não assumo qualquer responsabilidade, frisou o bispo Ackerman. Ele é o homem escolhido pela Igreja. Isso significa que, mais uma vez, aqueles que são responsáveis pelos crimes estão sentados a uma mesa a discutir como seguir em frente. Mas este escândalo assume duas dimensões, milhares de crianças abusadas e dezenas de bispos que optaram proteger os agressores, uma situação que obrigou o Papa Francisco a uma espécie de ato de contrissão pelos pecados cometidos por outros. Eu imploro o vosso perdão pelos pecados de omissão de líderes da Igreja que não responderam adequadamente às denúncias de abuso feitas por membros das famílias, bem como pelas vítimas de abusos. O Papa criou um tribunal para julgar, de acordo com a lei canónima, os bispos que encobriram os abusos sexuais, mas para quem foi abusado só há uma forma de resolver a situação, levá-los à justiça e não necessariamente à divina.